Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirulandelli Jovens e hoje voltando com The Thanguin City, mano, o episódio passado foi cabuloso, hein galera, fala sério, velho, que bagulho louco que foi, mano, enfim, dando aquela recapitulada padrão no episódio passado, vamos dar uma conferida aqui no livro de casos e na história que tem disponível aqui, É o seguinte, galera, no episódio passado aconteceu o seguinte, o Brutus, ele pediu pra investigar uma parada sobre ele tá sendo perseguido e sobre pessoas que estavam querendo matar ele, mano, tá ligado? E daí a gente foi atrás, né, pra ver se descobria alguma coisa sobre, a gente descobriu muito mais, velho, uma igreja sinistra, mano, totalmente macabra, com uma seita, mano, sinistra, velho. Ó, até agora o velho Brutus recusou os dons do Senhor dos Bosques e da Mãe Fecunda, essa é a nossa chance de mudar Ockmunt de uma vez por todas. Ajude Grahan, o filho, a se livrar do pai e todas as ruas da cidade estarão abertas para nós. Caso Grahan se recuse a fazer a nossa vontade, você sabe o que fazer. É, eu acho que eu bati a cabeça e tô esquecido, mas quem é Grahan? Benesses do Mar, isso aqui são missões secundárias, é, vocês comentaram sobre fazer missão secundária pra gente ganhar XP, tá? Mas vamos avançar mais um pouquinho na história, tá, porque as missões secundárias elas vão continuar aqui pra gente fazer, certo? É o seguinte, galera, vamos na história aqui, documentos, bilhete da igreja. Agora precisamos derramar um pouco de mercúrio em seu quarto pra tornar nossas propostas mais atraentes. Diário do sacerdote, permissão de renascimento. Cara, essas paradas que a gente pegou aqui lá no fundo do mar é muito sinistra, mano, muito mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, o Palácio da Mente. Grahan é quem tentou tomar o lugar de Brutus como o chefe da família. Certo. Ó, Grahan... Será que a gente vai lá conversar com o Brutus primeiro, mano? Pra ver o que que vai dar antes de finalizar isso aí? Enfim, vamos dar uma passada na mansão do cara? Eu tô achando que a gente vai descobrir muito mais coisa, velho. Isso tá cada vez mais sinistro, mano. Mansão Carpenter. Vamos pegar... Acho que tem uma viagem rápida logo aqui pertinho. Vamos pegar a viagem... Opa. Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar a viagem rápida aqui. Na cabine telefônica e vamos lá pra perto da mansão do Carpenter. Aliás, pus errado aqui, peraí. Aí. Vamos lá, porque aí a gente conversa com o Brutus, tá ligado? E vê o que que tá pegando, mano. Eu sei o seguinte, mano. O negócio tá sinistro, velho. Muita coisa sem explicação que o Brutus vai ter que responder, tá ligado? Porque não tem cabimento aqui lá, mano. A gente encontrou um monstrengão lá. É... Um monte de gente servindo a uma seita religiosa muito louca, muito doida. O que cabe é descobrir sobre o que que anda acontecendo. Certo, uma coisa que... Eu tô achando muito estranho é que a gente não pegou todas as evidências aqui dentro. Cês perceberam que a gente pegou aqui as principais só, né? Não foram todas as evidências que foram pegas. Isso é estranho, jovens. Por que você tentou matar seu pai? O Grahan é ele, né, mano? Dizem-me por que você tentou matar seu pai. O que... O que você está falando? Eu sei tudo sobre seu plano. Eu tenho provas. Pensem-me com você. Eu... Eu sabia que você não era apenas um trabalhador. Olha, eu não estou orgulhoso do que eu fiz. Ele é meu pai. Mas ele era um terrível, terrível homem. O crime sempre foi o meu negócio de família. Eu quero mudar isso. Eu quero ajudar as pessoas. Mas ele nunca vai por isso. Então é assim. Meu pai te enviou aqui, certo? Sim, você está certo. Eu sou Charles Reed. Eu posso mudar essa cidade, Sr. Reed. Mas para fazer isso, eu tenho que ser o head da família Carpenter. Eu preciso ter essa influência. Eu te pagarei se você quiser. Mas por favor, escute a sua consciência. Brutus não vai mudar. Ele faria tantos, ele deve morrer. Preciso de um favor em troca, mano. Será que a gente vai... Ah, é tão complicado, velho. Fazer favores para essas pessoas, igual a gente fez para a Ana, mano. A Ana traiu a gente, velho. Vamos ver o que ele tem para... Ah, voltando à missão de ajudar o Fredão a fugir, né? Se isso é o que você quiser, eu vou arrumar tudo. Eu vou pensar sobre o seu propósito. Be wise, Sr. Reed. O futuro do Oakmont depende da sua decisão. Tchau. Ó, o pedido de Graham... É, eu lembrei do Graham, que é o carinha da máscara aqui. É, o seguinte... A gente não concordou com a resposta do cara, velho. Tá ligado? Porque é a última vez que eu concordei com a Ana. Ah, deu merda, né, filho? Deu merda. Ó, conversei com o Graham e ele me explicou por que ele tentou se livrar do próprio pai. Concordamos que Brutus Carpenter deve morrer para que Graham se torne o cabeça da sua família. A questão é a seguinte... Vou morar em uma casa na Rua Tranquila, entre a Rua Sete Carvalhos e a Rodovia do Capitão, a oeste do Porto da Salvação. Tá? A questão é a seguinte, mano. Quem tá falando a verdade, velho? A gente não pode finalizar isso no Palácio da Mente sem saber, mano. Ó, Graham quer tomar o lugar do Brutus. Beleza. Brutus nunca vai mudar. Graham tá motivado a mudar as coisas. Graham permessa... Os cultistas... Podem manipular o Graham. É, até então o Graham não vai passar de um fantoche com as cordas nas mãos da... Com as cordas nas mãos da seita. Por isso que essa resposta aqui, ela é... Ela é mudável, tá ligado? Por quê? Porque o Graham tá acreditando que o pai dele nunca vai mudar, né? Que o cara continua a mesma merda de sempre. E blá, 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 blá. Só que acontece que o cara tá servindo a seita, mano. Tá ligado? Ele tá servindo a seita. E a gente foi lá ver essa parada da seita aí e viu que é merda, velho. Viu que o negócio é insano. Tá ligado? Eu acho, então, que Graham é capaz de resistir à influência da seita. Ele é mais durão do que eles pensam. Apesar dele não saber que a gente matou, né? O bichão da seita lá e tal. Bom, vamos deixar do jeito que tá aqui. Vamos colocar que ele vai permanecer firme. Os cultistas podem manipular o Graham. É, a gente matou, então, é bem difícil. Enfim, vamos continuar. É, você não tem essas por estar em sua fóxula. Oh, o que temos aqui? Uma fotinha. Eu já vi essa face antes. Paris, dezembro de 1918. Justo depois que a arma pariu. Beleza, tem... Deve ter coisa escondida nessa mansão dele aqui, né, velho? Por isso que a gente não pegou... Todas as evidências, né? Parece que tem coisa pra pegar aqui ainda. Enfim, galera, vamos lá, né? Será que a gente vai lá no esconderijo do Brutus, mano? Vamos lá no esconderijo do Brutus? Pra gente falar com ele, velho. E o que que tá pegando? É... Eu não sei. Certamente, ó. Loja do Ex-Paciente. Esconderijo dos Contrabandistas. Vamos pegar a viagem rápida lá. E vamos descer nesse esconderijo dos Contrabandistas de novo, velho. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Aqui, pelo que parece, não tem nada, né? A gente já deu uma exploradinha boa. Passou a vista aqui diversas vezes. Beleza. Entramos aqui pela porta dos fundos naquela hora. Bom, galera, vamos pegar lá a viagem rápida na cabine telefônica. E daí a gente vai lá no esconderijo do Brutus trocar uma ideia com o cara primeiro, né, mano? Tá ligado? E outra. Pode dar merda, hein? Como o Graham quer tomar o lugar do pai dele, mano... O pai dele, a gente fazendo todas essas coisas, o pai dele pode pensar que a gente tá começando a trabalhar pro Graham e não pra ele. Tá ligado? Tipo, ah, você foi lá no Brutus... Você foi lá no Graham, conversou com o meu filho e tal... E... E... E tipo assim... Não resolveu a parada, né? O que é que é resolver a parada, talvez? Será que pra ele, talvez, resolver a parada é matar o filho dele, mano? Não sei, né? A gente tem que ver se ele tem raiva do filho dele ou se é só o filho dele que tá em raiva dele. Tá ligado? Vamos lá. Belezinha. A parte boa é que a gente marcou todos os lugares aqui, então fica bem mais fácil da gente achar a parada. Nossa, galera, esse negócio tá muito interessante, velho. Pelo que parece, então, o Graham, ele serve a seita, tá ligado? Só que... A dúvida que o Charles, que o nosso personagem tem... É se ele vai firmar o pé na seita e não vai aceitar ela ou se ele vai... Você gostou aqui, newcomer? Essa estrada quase morreu. Bem, se acostumbrou. É se ele vai ficar bem mais fácil. Ninguém vai deixar o Oakmont hoje em dia. Sim, top marks para a quantidade, mas muito para a qualidade, mesmo as minhas ferramentas estão em melhor forma. Muito loot aqui, beleza, vamos entrar na sala aqui, vamos trocar ideia com os caras, descobri o culpado, encontrei uma mulher morta, descobri o culpado, tá, como a gente, ó, vamos fazer o seguinte, se a gente falar que descobriu o culpado, ele vai falar com certeza que talvez é o filho dele que tava tentando matar ele, mano, é muito foda, sabe, porque a gente não sabe quem que é o certo e quem que é o errado, mano, vamos falar que a gente encontrou uma mulher morta. Olha, eu tenho minhas cortes, mas eu não me enganso as mulheres ou os filhos. Tchau. Eu sei quem está atrás da sua vida, Sr. Carpenter. E? Não me faça esperar, filho. O que vai fazer quando voltar? É, ainda bem que a gente tem mais opções de resposta, né, porque eu não quero falar na lata que é o Graham, tá ligado? A gente tem que segurar o máximo. Primeiro, eu quero saber quais os seus planos são para quando você resumir como presidente da família. Tudo vai voltar para o que foi antes. A tradição existe por uma razão, Sr. Carpenter. Lógico que é da minha conta, meu irmão, eu tô trabalhando pra você, jovem. Se eu falar que foi o Graham, a gente vai puxar o pano para o lado dele aqui. Se eu falar que o Graham deve resumir as coisas, a gente vai puxar o pano para o lado do Graham. Ai, velho. Não sei, mano. O que faremos? Ah, vamos lá. O que é o seu filho, Graham? Ele se mistura com algum tipo de culto. Eles ajudaram ele a criar seus doubles. Meu filho? Você melhor estaria certeza disso. Eu sou. Ele pagou para a sua cremação. Eu encontrei essa letra no culto de Slayer. Não há dúvida. Ele foi ele. O Graham estava em cahoots com esses rapazes? Isso é difícil de tomar. Eu quero dizer, nós tivemos as diferenças. Mas isso... Eu desculpe, Sr. Carpenter. Eu não quero ser rúo. Mas ainda é a questão de smuglar meu cliente de Oakmont. É, você está certo. Ok, filho. Você está bem. Eu vou manter o meu fim do barulho. O seu homem vai deixar o Borg amanhã. Diga-o para estar pronto. Obrigado. Ai, galera. Que maravilha, né, mano? Essa musiquinha é de tão alívio. Fiz os preparativos necessários para a fuga de Fred. Agora é hora de obter respostas para as minhas perguntas. Da última vez que eu vi o Fred, que eu vi, Fred estava em um porão do mercado de peixes. Tá, beleza, galera. O que é o seu negócio, filho? Eu acho que é bom a gente ir no Fred. Luan, por que você falou que foi o Graham? Galera, é o seguinte. Eu falei que foi o Graham porque a última vez que eu tentei ajudar a Ana em questão da EOD, que é um grupo de pessoas também que trabalha não sei para que raios, tá ligado? Vocês estão ligados que é a história lá da EOD que é sobre mulheres querer, tipo, reproduzir com o monstro do mar, tá ligado? É uma das coisas muito loucas, mano. E eu, mano, eu apostava todas as minhas fichas que a Ana ela era gente boa, velho, tá ligado? E não, mano, ela me decepcionou, velho. Então, agora, nesse caso, está envolvendo de novo um grupo de pessoas retardadas que estão envolvidas, tipo, em culto religioso, em coisa que degrina a vida de ser humano tipo assim, coisa que degrina a vida de ser humano inocente, tá ligado, mano? Ó, você vê o que é que esses caras lá viram servindo aquele bichão lá, mano, que a gente matou. Os caras vêm para me matar, velho, uns bagulho muito bizarro. Então, eu decidi falar que o Grahan que foi o Grahan que estava tentando, né, matar o pai dele. Por isso que eu fiz isso. Não puxei o pano para o Grahan, não. Porque o Grahan, ele está servindo a seita. Então, eu não vou proteger o moleque de novo, não, velho. Já protegi a Ana disso aí, né, já fez merda. Então, vamos tentar mudar essa resposta e deixa o Palácio da Mente ativo ali. Vamos tentar encontrar o Fred para ver se esse Fred também não está mentindo. Se estiver mentindo, já vai morder a bala de doze. Última vez que a gente falou com ele foi no porão do comércio de peixes aqui. E está tudo escuro aqui, velho. Caramba. E aí, Fredão. Está preparado? Está pronto, Fred. Os carpenters vão estar em contato logo. Agora, você tem algo para mim? Oh, perfeito. Tudo bem, escute. Eu arranguei um encontro com um certo membro de alto alto do EOD. O nome é Ebernot Blackwood. Não sei. Ebernot Blackwood é um profissional no mercado de pesquisa e um profissional alto alto dentro da ordem. Muito conhecível e muito perigoso se você cross ele. Então, eu recomendo que você não cross ele. Você me seguiu agora? Entendi. Continua falando. Se a ordem sabe algo, é um bom beto que Ebernot Blackwood também faz. Se eles têm seu professor, ele sabe onde ela está sendo mantida. Eu vou te dar o adresse do lugar de encontro. Ele vai me esperar, não você. Então, se você quiser. E o que é sobre você? Tudo bem. Obrigado, Fred. Boa sorte e saiba em viajar. Obrigado. Eu preciso. Pais e filhos concluídos. Nossa, 1.001 de XP. 1.051 de XP, velho. Traje desbloqueado. Gangster. Aí sim, hein, galera. Já vamos. Novo caso. Mergulhando de cabeça. Já vamos lá trocar a roupinha dele, né, mano? Vamos ver como é que... Aí a gente vai lá trocar a roupa do moleque rotinho aqui. E, claro, a gente vai conversando aqui para tirar as dúvidas agora. O seguinte. Esse Fred, mano, na lógica da situação, eu acho que ele é o mais confiável. Por quê? Porque o cara falou sobre a EOD para nós, mano. Falou sobre coisas que a gente não sabia, mas é lógico, né? Ele falou porque... A receita do diabo. Ele falou para a gente porque, tipo assim, benefício para ele mesmo. Ó, você faz para mim, eu faço para você. Beleza? E ele falou sobre coisas para nós e a gente descobriu muitas coisas, né? O Fred conseguiu uma reunião entre mim e Ebernaut Blackwood. Preciso ter mente que Ebernaut está esperando o Fred e não eu. O encontro acontecerá no centro de Alto Juncos, no escritório inundado da Rua Sam Reed entre a Rodovia Ismolf e a Rua do Carvalho. Galerinha, que da hora, hein, mano? Vamos lá trocar a roupa? Ai, velho. Então, assim, eu acho que o... que o Fredão, ele é o mais confiável, velho. Ele ajudou a gente para caramba nisso e a gente também está ajudando ele, né? Tipo, foi atrás... fez um monte de missão aqui agora para poder chegar e conseguir fazer com que o cara pudesse fugir. mas... a gente tem que ter em mente que... essa questão do Brutus aí... se bem também que parece que foi resolvida, né? Não tem muito mais o que fazer. Isso aqui. Eu acho, galera, que essa EOD, você viu que é um pregador. Esse cara do alto escalão da EOD, ele é um pregador. e a seita religiosa que não presta envolvia pregadores, envolvia um monte de gente. Mano, eu estou achando que isso aí é tudo envolvido. EOD, EOD, seita religiosa aí. Ó, o envenenador acadêmico. A Universidade de Oakmont perde um de seus professores mais conceituados. O professor de bioquímica do Departamento de Medicina, doutor... tá brincando? Dr. George Cavendish, PHD, acaba por ser responsável por inúmeras mortes. Ah, bom. Esse maníaco parece ter envenenado vários inocentes nos últimos dias, deixando o mundo acadêmico abalado. Enquanto alguns de seus colegas admitem que, com sua paixão, ele parecia capaz de qualquer coisa, outros o caracterizam como um pesquisador talentoso e cidadão cumpridor da lei. Sua ex-esposa, Anna Lidl, pareceu aliviada com a notícia. Ele finalmente conseguiu o que merecia, disse ela. Fico feliz que a EOD tenha conseguido limpar seu bom nome depois de tudo que ele... o que ele contra nós, o que ele fez contra nós ali, né? Essa Anna, eu tô na captura dela, eu quero achar ela, essa mentirosa. Serva da EOD. Ó o gangster, galera. Aí sim, hein? Gangsterzão é da hora, hein, mano? Vamos pôr roupinha de gangster. Quero ver eles falar que nós é o furasteiro. Ha! Bora sim, hein? Ah, não vai, cala a boca. Beleza, galerinha, vamos lá, ó. História, é... Cidade do Envenenador Acadêmico, Universidade de Oakmont perde um, né, que a gente acabou de pegar. E é o seguinte, Fred conseguiu uma reunião, então bora lá, né? Centro de Alto dos Junkos. Vamos lá no Centro de Alto dos Junkos. Mistério. Como assim, mano? Rua Sam Ridge. Aqui, ó. Rua Sam Ridge. Entre a rodovia Ismolf e a Rua do Carvalho. A Sam Ridge, ela segue aqui, né? Segue aqui. Com certeza vem aqui. Ó, a Rua do Carvalho, ó. Rua do Carvalho. E a Rua do Carvalho. Então, acredito que vai ser aqui, né? É isso. Se bem que tá inundado, né? Então vai ser aqui mesmo. Porque você falou que é... É no lugar que tá inundado, né? Então vamos... A deliciosa parte de tudo isso é que a gente consegue dar uma viagem rapidazinha aqui um pouco mais perto, né? Do Alto dos Junkos. Não é tão perto, mas... Já faz uma diferença boa. Bom, vamos lá. Nossa, galera. É muito... É muito complicado, velho. Essas paradas de... Ah, sem pistas, hein, mano? E a gente não deduziu nada. Dava pra finalizar a dedução ali, mas não deduziu. Ou seja, não dá pra ficar segurando deduções, não, mano. A gente tem que finalizar isso antes da missão acabar. Beleza. Aprendemos mais uma... Uma coisa sobre isso. Pegamos lá o ponto de... De conhecimento. Tamo com dois. Acho que é bom que a gente... Mala inteligente. Beleza, mas eu carrego mais sete munições de pistola com você. Beleza. Bom, aqui tá tudo tranquilo, né? Vamos lá agora. Uma roupinha nova. Ainda não? E vamos ver o que que tá acontecendo. Local de interesse. Será que tem alguma outra... Cabine telefônica por aqui mais próxima? Aquele boss do episódio passado, velho. Eu achei ele... Até fácil, mano. Tipo, eu só não sabia como matar logo de cara. Achei que era pregando bala no bichão, mas... Depois de saber que a gente tinha que jogar aquelas gosmas nele de volta... Matar ele, foi bem mais fácil. Eu acredito que os próximos boss... Sejam mais difíceis, né? É o que eu espero. O que é isso aqui? Abre? Ah, não abre. Beleza então, jovens. Vamos lá, ó. Ó, a rua... É, velho. É inundado. No bilhete fala... Ele falou que tava inundado, né? Era um lugar inundado. Se bem que essa rua, ela pega num lugar... Ela vai... Ela vai num lugar... Quer ver? Ela pega um espaço grande, né? Sam Ridge. Bom, tô achando que é ali, ó. Ah, mano. Emboscada, velho. Não, galera. Mano, a Ness caiu numa emboscada de novo, mano. O maluco põe escopeta ali, ó. Eu não tô... Tô afim de... Tô afim de trocar com o cara, não. Ganhamos uma armita nova aqui, né? Cês lembram? Caramba, mano. Olha aqui, velho. Cês lembram dele, galera? O Lewis Ismoth. Aquele primeiro personagem que a gente conversou, mano. Caramba, velho. O matador sabia o que ele estava fazendo. Um ato limpo. E um ato. Não, galera, ô. Não sei, hein, jovens. O que será que aconteceu, mano? Pera aí, vamos investigar aqui. Depois a gente... Bilhete de aviso. Nós avisamos. Mas apesar disso, você retornou. Volte para as profundezas ou morra. Ridge Raids. Está sobre nossa proteção. A polícia não vai ajudar. Ninguém vai ajudar. Nossa, galera. Esse não é o Ebernaut. Ah, jeez. Esse não é o Ebernaut. Nossa, pobre coitado. Tá, beleza, mano. Isso aqui tá parecendo o... 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 Que a roupa é igualzinho, mano. É ele. A mesma roupa. Tomara que o Ebernaut... O Ebernaut seja... Um cara gente boa, né, mano. Esse ele não é possível, né. Caramba. Outra evidência ali. Anotações de tradução. Então, CA... 20... 27, é isso? Uno e Salvador selarão os portões. 3 centenas cairão. Apenas um prevalecerá. A vontade do Uno romperá o ciclo. Por que só pode haver um Uno prevalecerá? Os caras tão jogando o Uno aqui, mano. Tá ligado? Ai, mano. Que bizarro, né, velho. Beleza, galerinha. Vamos investigar, mano. O barulho é esse, velho? Ólvora, cartuchos... Mais um urto ali. Não, tomara que não seja ele, né. Esse não é o Ebernaut. Para a professora Doug. Cara, professora Doug, obrigado por responder tão rápido. Infelizmente, nos reunir pessoalmente complicaria nós dois. Suas alucinações parecem incomuns e o pessoal do sanatório não foi capaz de extrair sentido delas. Mas eu pude. Recentemente, eu li sobre um certo fenômeno similar a essas visões. No futuro, informarei sobre minhas descobertas. Mantenha-me atualizado sobre quaisquer outros sintomas. E por favor, cuide-se. É absolutamente essencial que você o faça. Atenciosamente, EB. Ah, esse é um Ebernaut. Esse não é o Ebernaut? Aê, B, Ebernaut. É esse? É ele, mano. Ah, uma foto de Ebernaut Blackwood. Ah, tá, galera. Beleza, então não é ele, não. Eu não tinha visto aqui que a gente tem disponibilidade de foto aqui. O Fredão deve ter dado essa foto pra gente, mas eu não vi. Enfim, vamos continuar aqui as investigações, mano. Caramba, tem um corpo boiando aqui, velho. Mais gente morta aqui dentro. Mano, isso tá bizarro isso aqui, mano. Isso não é um Ebernaut. Isso não é um Ebernaut. Ah, jeez. Pôr bachado. Uai, galera. Será que não tem mais nada pra investigar aqui dentro? Já viu tudo aqui, já? Opa. Ah, beleza, galera. Vamos lá descobrir a parada. Está parecendo os Kukuklanks, né, mano? Aquela seita doidona. Caramba, então, pelo que parece, eles vieram dali, ó. Eles já subiram e foram lá pra sala principal, não, né? Pro escritório pregando bala. Caramba, velho. Beleza, mano. Beleza, mano. É... Bom, eu acho que primeiro fui aqui. Se bem que não, né? Ah, não. Aqui eles estavam saindo, galera. Aqui eles mataram esse cara e estavam saindo já, ó. Chegaram aqui. Não, mas não é, não, hein. Tá, vamos tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Viu, não é não, ó. Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Os cara começou lá em cima. Eles subiram. Se não for, vai ser do jeito que eu pensei também. Foi a porta adiantada ali que matou o cara. Aqui. Terceiro. Isso. O cara foi levado, hein, galera. Principais evidências coletadas. Todas as evidências coletadas. Maravilha, mano. Show de bola. Beleza. Caramba, hein, mano. Bom, ó. Livro de casos. O ponto de encontro foi atacado. Nenhum dos corpos bate com a foto de Ebernaut. Então ele deve ter sido levado. Talvez eu consiga descobrir quem eles eram e pra onde podem ter ido. Tá, ó. Nem primeiro nem último os agressores deixaram um bilhete dizendo que querem matar novamente e que alto dos juncos está sob sua proteção. Correspondência de Blackwood e Doug. Blackwood conversou com a professora Doug sobre a natureza de suas visões. O massacre dos encapuzados. A festa de Ebernaut foi brutalmente atacada por homens encapuzados. E eles deixaram o bilhete. Beleza. O ponto de encontro em alto dos juncos foi tomado por um ataque bem organizado. Ebernaut e Blackwood foi levado como prisioneiro e seus comparsas foram massacrados. Os atacantes não temem a polícia. E é óbvio que essa não foi a primeira ação do grupo. Eles usavam capuzes e facas. Aparentemente eles estão tentando manter o povo de Esmolf na linha. Na linha como? Servir na seita deles? Vai procurar saber dessa parada, hein, galera. Vamos lá. O ponto de encontro em alto dos juncos. Os atacantes não temem a polícia. E é óbvio que essa não foi a primeira ação do grupo. Eles usavam capuzes e facas. Aparentemente eles estão tentando manter o povo de Esmolf na linha. Tá, beleza, mas... Caras de peixe não são bem-vindos. Tadinho, mano. É por que que não, mano? O que que acontece com esse povo com cara de peixe, velho? Por que que eles nunca são bem-vindos? É... Na verdade em Oakmont, né? Eles é mal falado desde o princípio da série. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma boa hora de encerrar esse episódio por aqui. E galera, que episódio, mano. Deu uma andada boa nas investigações. É... Infelizmente... Aquele cara que tava pendurado e enforcado lá... É... Mano, é o Louis... O Louis Esmolf. Não é possível, velho. Vocês podem olhar na thumbnail do primeiro vídeo que eu coloco o Louis... O Louis... O Esmolf na capa da thumbnail. A roupa é igualzinha, mano. É ele. Tá ligado? E eu acho que ele tinha envolvimento com isso. Eu não sei se na verdade o Esmolf e o povo de Blackwood tem algum... Né... Alguma... Alguma negociação. Algum contrato. É muito estranho. Tá? No próximo episódio a gente vai dar andamento nisso aí. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem tá acompanhando a série. Beleza, galera? Um grande salve pra todos vocês. Demorou? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o likezão. Fortalecedor aqui embaixo. Que ajuda demais o crescimento do canal. Tá? E se você ainda não é inscrito, você tá esperando o quê, filhão? Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada do que rola por aqui. Beleza? Lembrando, galera, que essa semana tem mais top 10, hein, jovens? Então, fique ligado que tem muita coisa top pra nós. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.